Motorista, motorista, olhe a pista, olhe a pista Ande com cuidado, ande com cuidado, por favor, por favor Motorista, motorista, olhe o poste, olhe o poste Não é de borracha, não é de borracha, vai bater, vai bater Cobrador, cobrador, olhe o troco, olhe o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção, vai bater, vai bater Meu sininho, meu sininho, meu sinão, meu sinão Bate de mansinho, bate de mansinho Din, din, dom, din, din, dom Está chovendo, está chovendo O que fazer, o que fazer Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva Pra se esconder, pra se esconder Está chovendo, escurecendo O que fazer, o que fazer Faixa janelinha, faixa janelinha Pra se esconder, pra se esconder Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E crescer, e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho Já comi, já comi Cresço grande e forte, cresço grande e forte Você vai ver, você vai ver Giramile, giramile Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar, quero te encontrar Pra brincar, pra brincar Tá e ti, tá e ti Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Nini e Tuco, Nina e Tuco Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar A aulinha já vai começar Escolinha da Giramile Apresenta Motorista, olha o poste Vamos brincar? Sim! Onde está o motorista? Parabéns! Esse é o motorista Motorista Um motorista Dois motoristas Motorista em inglês é driver Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque tu roubaste o meu também A aulinha já vai começar Escolinha da Giramili apresenta Se essa rua fosse minha Vamos brincar? Sim! Onde está a rua? Parabéns! Essa é a rua Rua Uma rua Duas ruas Rua em inglês é street Você sabia que agora ficou mais fácil De encontrar os produtos da Giramili? Acesse nosso site www.giramili.com.br E surpreenda-se com a Milistore Envio para todo o Brasil Milimili beijos pra você Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou A aulinha já vai começar Escolinha da Giramili Apresenta Um, dois, três indiozinhos Vamos brincar? Sim! Onde está o indiozinho? Parabéns! Esse é o indiozinho Indiozinho Um indiozinho Dois indiozinhos Índio em inglês é Indian Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a Giramili você dança muito mais Olha só A Mili vai te mostrar como é É só se balançar É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar No pé Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a Giramili você dança muito mais Olha só A Mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar No pé Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pro baixo Dá uma rodadinha Com a Giramili você dança muito mais Olha só A Mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini A aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Giramili apresenta Gira, 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 mini Vamos brincar? Sim! Onde está o Brasil? Parabéns! Esse país é o Brasil Bra-zil O Brasil fica na América do Sul O mundo possui seis continentes América Europa África Ásia Oceania E Antártida Que também é conhecida como Antártica Um continente Dois continentes Brasil em inglês É Brasil Continente em inglês É continent Inscreva-se em nosso canal Mili, mili beijos pra você Vamos juntos para a selva Gira, mini Encontrar Vamos ver Onde ela mora Sua casa Explorar E canta amigo Para a gente ver E canta coisa Para aprender A Giramili Mostra pra você Vamos lá Eu e você Na casa da Giramili A Giramili sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Rouge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra Seu hipopátomo e o tucão A Giramili tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Uma, ue, uma, ua, 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 u Vamos juntos para a selva Giramilhe encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa escorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A Giramilhe mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué A aulinha já vai começar! Opa! Escolinha da Giramili apresenta... A Casa da Giramili! Vamos brincar? Sim! Onde está a Casa da Giramili? Parabéns! Essa é a Casa da Giramili! Ca-za! Uma casa... Duas casas... Casa em inglês é house! Que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E e O? Sim! Então vamos lá! O sapo não lava o pé Não lava o pé porque não quer Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! E este pé nil e vi pi Nil e vi porque não quer Ele mora na lagoa E ele mora na lagoa Nil e vi porque não quer Não lava o pé porque não quer Musco chulo! Muito bem! A aulinha já vai começar! Escolinha da Giramili apresenta... O sapo não lava o pé! Vamos brincar? Sim! Onde está o sapo? Parabéns! Esse é o sapo! Sapo! Um sapo! Dois sapos! Sapo em inglês é frog! Olá, amigas! Amigo! Estou passando para convidar para se inscrever em nosso canal do YouTube! Peça ajuda a um adulto! Mili, mili beijos pra você! Pegue minha mão, vem cá! O segredo vou te contar! Com a Giramili, vem dançar! Com a Giramili, vem dançar! Com o castelo, vem brincar! Não terá! Não terá rainha amar! Nem bruxa pra espantar! Ser amiga, ser feliz! Vem, vamos nos divertir! Com a Giramili, com a Giramili, juntos caminhar! Vamos perceber, como é bom sonhar! E ver o sol brilhar! E ver o sol brilhar! As flores nós vamos regar! E assistir crescer! Com a amizade que eu sinto! Só eu e você! Amigos para sempre, vamos ser! Com a Giramili, com a Giramili, juntos caminhar! Pegue minha mão, vem cá! Um segredo vou te contar! Com a Giramili, vem dançar! Num castelo, vem brincar! Não terá rainha amar! Nem bruxa pra espantar! Ser amigo, ser feliz! Vem, vamos nos divertir! Com a Giramili, juntos caminhar! Vamos perceber, como é bom sonhar! E ver o sol brilhar! As flores nós vamos regar! E assistir crescer! Com a amizade que eu sinto! Só eu e você! Amigos para sempre, vamos ser! E ver o sol brilhar! E ver o sol brilhar! As flores nós vamos regar! E assistir crescer! Com a amizade que eu sinto! Só eu e você! Amigos para sempre, vamos ser! A alinha já vai começar! Opa! Estolinha da Giramili apresenta... Amigos para sempre! Vamos brincar? Sim! Onde estão os amigos da Giramilli? Parabéns! Esses são os amigos da Giramilli! O Tim é uma zebra. As zebras são animais herbívoros, por isso comem capim. A Thay é um hipopótamo. Os hipopótamos podem nadar até 50 quilômetros por hora. O Tromba é um elefante. Os elefantes podem pesar até 6 mil quilos. O Juba é um leão. O leão é o rei da selva. Eles podem comer até 14 quilos de carne por refeição. O Tuco é um tucano. Existem aproximadamente 30 espécies de tucanos. O Tuco é da espécie Toco. A Nina é um macaco. Os macacos adoram comer banana. Mas eles também comem verduras e outras frutas. O Guga é um caranguejo. Os caranguejos andam de lado. Eles não são peixes. Eles são crustáceos. A Giramilli é uma girafa. As girafas podem ter mais de 6 metros de altura. Pesar até 1.600 quilos. E o seu pescoço pode medir até 3 metros. Amigo em inglês é Friend. A Giramilli é um safari. E no safari tinha um tucano. E no safari. O Tuco voava pra cá. O Tuco voava pra lá. O Tuco voava pra todo lado. E no safari. Ia 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 oh. E no safari tinha um leão. Ia ia oh. O Juba rugia pra cá. O Juba rugia pra lá. O Jupa rugia pra todo lado. Ia ia oh. Giramile no safari E no safari tinha uma zedra O Tim corria pra cá O Tim corria pra lá O Tim corria pra todo lado Giramile no safari E no safari tinha um elefante O Tron babarrinha pra cá O Tron babarrinha pra lá O Tron babarrinha pra todo lado Giramile no safari E no safari tinha um hipopótamo A Thay nadava pra cá A Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado Giramile no safari E no safari tinha uma zedra Cura pra alvo E nojo E a Thay nadava pra cá Ia ia o Giramile no safari E no safari tinha uma zedra O Guga andava pra cá, o Guga andava pra lá, o Guga andava pra todo lado, ia, ia, ô Vamos brincar? Sim! Onde está o leão? Parabéns! Esse é o leão Le-ão Um leão Dois leões Leão em inglês É Lion Você já conhece as playlists da Giramini no Youtube? São diversos tipos de playlists Tem as longas, excelentes pra viagens As animadas, pra festas de aniversário e mesversário Tem também as bilingues, pra auxiliar no aprendizado do seu filho E muito mais Só não se esqueça de se inscrever em nosso canal Diversão garantida é com a Giramini Mili, Mili beijos pra você Olá, Mili amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela Transsiberiana e Transmongoliana Mili, Mili beijos! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G Now I know my ABCs Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me A aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Gira Millie apresenta O ABC Vamos brincar? Sim! Sim! Onde está a letra A? Essa é a letra A A de amor A de avião Onde está a letra B? Essa é a letra B B de bola B de borboleta Onde está a letra C? Essa é a letra C C de casa C de carro A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata Ela tem a cascadura Rá, 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 ró, ró, ró Ela tem a cascadura Rá, 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 ró, ró, ró Ela tem a cascadura Guitarra! A barata diz que tem sete saias de filó A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Rá, 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 ró, ró Ela tem é uma só Rá, 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 ró, ró Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata Ela tem um pé peludo Rá, 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 ró, ró, ró Ela tem um pé peludo Rá, rá, ró, ró, ró Ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata Ela tem um tico-tico Rá, 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 ró, ró, ró Ela tem um tico-tico Rá, 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 rá Ela tem um tico-tico A aulinha já vai começar Escolinha da Giramili apresenta A Baratinha Vamos brincar? Sim! Onde está a Baratinha? Parabéns! Essa é a Baratinha Baratinha Uma Baratinha Duas Baratinhas Barata em inglês é Cockroach Olá, Mili Amigos! Aqui vai uma Mili Dica Devemos sempre lavar as mãos antes das refeições E mastigar os alimentos com a boca fechada Não devemos falar com a boca cheia Ser educado é muito legal! Mili Mili Beijos pra você! Ai! Tchau! Mili Mende Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião A aulinha já vai começar Escolinha da Giramili apresenta O pintinho amarelinho Vamos brincar? Sim! Onde está o pintinho? Parabéns! Esse é o pintinho Pintinho Um pintinho Dois pintinhos Pintinho em inglês é Chick A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa E desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa Ela é teimosa E desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva Já passou a chuva E o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa E desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva E o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa E desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente A aulinha já vai começar Escolinha da Giramili apresenta A Dona Aranha Vamos brincar? Sim! Onde está a aranha? Parabéns! Essa é a aranha A-R-A-N-H-A Uma aranha Duas aranhas Aranha em inglês É Spider Mamãe e papai Assistindo Giramili Os seus filhos aprendem Sobre diferentes culturas e países Diversão garantida É com a Giramili Mili, Mili beijos pra você Olá, Mili amigos Embarque em nosso ônibus E vamos juntos para a escola Aprender com a Giramili É muito legal Mili, Mili beijos Cabeça, ombro, gelipé Cabeça, ombro, gelipé Olhos, ouvidos Boca e nariz Cabeça, ombro, gelipé Agora sem cabeça Vamos lá? Ombro, gelipé Olhos, gelipé Olhos, gelipé Olhos, ouvidos Boca e nariz Olhos, gelipé Agora sem cabeça E nem ombro Gelipé, gelipé Olhos, ouvidos Boca e nariz Gelipé, gelipé Agora sem cabeça Ombro e joelho Pé, pé Pé, pé Olhos, ouvidos Boca e nariz Agora sem cabeça Sem ombro Sem joelho E sem pé Olhos, ouvidos Boca e nariz Agora sem cabeça Ombro, gelipé Olhos, ouvidos Mez en tos, mez en tos Mez en tos Eyes and mouth Ears and nose Mez en tos, mez en tos Eyes and mouth Ears and nose Ears and nose Coz Now sem cabeça Ears and nose Now sem cabeça Ears and nose Aulinha já vai começar! Opa! Escolinha da Gira Millie apresenta... Cabeça, ombro, joelho e pé! Vamos brincar? Sim! Sim! Onde está a cabeça da Gira Millie? Parabéns! Essa é a cabeça da Gira Millie! Onde está o ombro da Gira Millie? Parabéns! Esse é o ombro da Gira Millie! Onde está o joelho da Gira Millie? Parabéns! Esse é o joelho da Gira Millie! Onde está o pé da Gira Millie? Parabéns! Esse é o pé da Gira Millie! Os animais não têm pé, eles têm patas. Cabeça, ombro, joelho e pés em inglês é Head, Shoulder, Knees and Toes. Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão, bararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão, bararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão, bararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão, bararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado A aulinha já vai começar E Folinha da Giramili apresenta Pai Francisco Vamos brincar? Sim! Sim! O que o Pai Francisco está tocando? Parabéns! Um violão Vi-o-lão Um violão Dois violões Violão em inglês É guitar Mamãe e papai Os brinquedos da Giramili já estão à venda Nas melhores lojas e sites de todo o Brasil Acesse nosso site www.giramili.com.br E surpreenda-se com a Mili Store Envio para todo o Brasil Seu filho merece essa diversão Mili, Mili, beijos pra você! Mili, beijos pra você! Olho de vidro e nariz de pica-pau A Giramili tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa! Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau A Giramili tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa! Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau A olhinha já vai começar Opa! A folhinha da Giramili apresenta A borboletinha Vamos brincar? Sim! Onde está a borboletinha? Parabéns! Essa é a borboletinha Bor-bo-le-tinha Uma borboletinha Duas borboletinhas Borboleta em inglês É Butterfly Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho Quando lata sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho Quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos Gostam muito de brincar São meus amiguinhos Nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Au, au, au Miam, miam, miam 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 Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre apular Ele abana seu rabinho quando late sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lave, lave a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Amo os meus animaizinhos A Milha e seus bichinhos Me enchem de carinho Tira a Milha e seus bichinhos A aulinha já vai começar Escolinha da Gira Mili apresenta Au 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 Miau 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 Vamos brincar? Sim! Onde está o cachorro? Parabéns! Esse é o cachorro Ca-cho-ro Um cachorro Dois cachorros Cachorro em inglês É dog Onde está o gato? Parabéns! Esse é o gato Ga-to Um gato Dois gatos Gato em inglês É cat O cachorro late E o gato Mia Mamãe e papai Acesse o site da Gira Mili E tenha acesso a diversas atividades e conteúdos gratuitos Conheça a lojinha da Gira Mili na Mili Store Acesse já www.giramili.com.br Mili Mili beijos pra você O sol já saiu O dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche? Vamos dar bom dia Vamos dar bom dia É assim que se faz Bom dia Gira Mili Pra mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha Hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos De aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço Do arroz e do feijão Quero comer legumes Verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte Pra brincar de montão É hora de ir pra casa Hora de descansar O sol já tá cansado Hora da lua chegar É o fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho Vamos nos limpar Lavar essa sujeira E o pijão a colocar Pega o sabonete Esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou Tá na hora do papá Depois de comer tudo Os dentinhos escovar Na cama bem quentinha Já vou logo me deitar Só mais uma historinha E os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando É hora de dormir Vamos sonhar bastante Pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar A aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Giramili Apresenta Rotina Vamos brincar? Sim! Onde está o sanduíche? Parabéns! Esse é o sanduíche San-do-i-che Um sanduíche Dois sanduíches Sanduíche em inglês É sanduíche A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Giramili Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Giramili Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Tim Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Tim Do fundo do mar A canoa virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Thay Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Thay Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Tromba Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Giramili é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Nina Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Nina Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Tuco Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Tuco Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virou Foi por causa do Juba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Indiozinho Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Giramili é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar A aulinha já vai começar Escolinha da Giramili apresenta A canoa virou Vamos brincar? Sim! Onde está a canoa? Parabéns! Essa é a canoa Canoa Uma canoa Duas canoas Canoa em inglês É canu Oi, gente! Aqui é a Giramili Eu e minha turma Te esperamos Com muita música E brincadeiras Todos os dias Venha fazer parte Do mundo mágico Da Millie Diversão garantida É com a Giramili Millie, Millie Beijos pra você Parabéns! Calma, calma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora, palma, palma, palma Ora, pé, pé, pé Ora, roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, vesti é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, vesti é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, vesti é Roda, roda, roda Caranguejo, vesti é Roda, 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 caranguejo, peixe é! A aulinha já vai começar! Opa! Escolinha da Gira Mili apresenta... Caranguejo não é peixe! Vamos brincar? Sim! Onde está o caranguejo? Parabéns! Esse é o caranguejo! Um caranguejo... Dois caranguejos! Caranguejo em inglês é crab! Caranguejo é um peixe? Não! Caranguejo é um animal e peixe é outro! Caranguejo é um animal e peixe 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 é um animal aniversário. Parabéns pra você. Sopra a vela e faz um pedido. Todo mundo veio para festejar. Corta o bolo, todos vão cantar. Parabéns. Parabéns pra você. Hoje é o seu aniversário. Parabéns pra você. Sopra a vela e faz um pedido. É pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, tím, pum. Parabéns. Parabéns pra você. Hoje é o seu aniversário. Parabéns pra você. Parabéns. Opa! Sopra a vela e faz um pedido. Todo mundo veio para festejar. Corta o bolo, todos vão cantar. Parabéns. Parabéns. A aulinha já vai começar. Opa! Escolinha da Gira Mili apresenta... Parabéns pra você. Vamos brincar? Sim! Onde está o bolo? Parabéns! Esse é o bolo. Bolo. Um bolo. Dois bolos. Bolo em inglês é cake. Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha. Mili, mili beijos pra você. Mili, mili beijos pra você. Tchau, tchau.